O ano de 2020 foi marcado pela quarentena imposta pelo Covid-19, fato que gerou muita estabilidade para todos, inclusive na indústria automotiva. Segundo o balanço divulgado pela Fena Bravi, houve uma queda de 21,6% nas vendas de automóveis em 2020, quando comparado com 2019. Tendo em vista tudo o que aconteceu em 2020, mesmo com as dificuldades logísticas e econômicas, diversas montadoras chegaram a parar a produção. A pandemia atrapalhou, porém não interrompeu as vendas, que seguiram acontecendo. Confira agora os 10 carros mais vendidos no Brasil em 2020. Em décimo lugar, Fiat Toro. A picape média da marca italiana vendeu 53.981 unidades no Brasil em 2020. O Toro é vendido a partir de R$ 100.990,00 e pode chegar até R$ 175.000,00 em sua versão topo de linha. Em nono lugar, Jeep Renegade. O Renegade continua popular no Brasil e mais uma vez está aqui no top 10, mas desta vez atrás do T-Cross. Foram 56.867 unidades vendidas no território nacional. E o modelo é vendido a partir de R$ 70.000,00, podendo chegar até R$ 160.000,00. Oitavo lugar, Volkswagen T-Cross. Com 60.124 unidades vendidas, o T-Cross superou o Jeep Renegade, que era o líder de vendas entre os SUVs em 2019. O modelo da Volkswagen possui motor 1.0 TSI na versão de entrada. São 128 cv de potência, enquanto o modelo top de linha, a Highline, vem equipada com motor 1.4 TSI de 150 cv de potência. Parte do preço inicial de R$ 70.000,00, exclusiva para a PCD, e pode chegar até os R$ 123.000,00. Em sétimo lugar, aparece o Fiat Argo. O Fiat Argo garantiu o sétimo lugar aqui no top 10 de 2020. Foram vendidas 65.943 unidades. O hatch compacto da marca italiana é oferecido a partir de R$ 55.000,00, e pode chegar até o valor de R$ 76.000,00 na versão topo de linha. Em sétimo lugar, Ford K. O compacto da Ford garantiu a sexta colocação, vendendo 67.501 unidades em 2020. Já no início de 2021, tivemos a notícia definitiva que a Ford está saindo do Brasil. Então já trata de um modelo descontinuado. Ele partia do valor de R$ 56.000,00, podendo chegar até R$ 70.000,00 na época que era comercializado. Em quinto lugar, Volkswagen Gol. Há tempos, o Gol já não é o carro mais vendido do Brasil. O clássico modelo se mantém forte no país. São quatro décadas de presença no mercado nacional. Muitas reformulações de gerações. O Gol segue sendo um dos destaques de vendas. Foram 71.153 unidades vendidas em 2020. Sendo que o modelo custa a partir de R$ 47.000,00, e pode chegar até os R$ 62.000,00. Em quarto lugar, Fiat Strada. Com uma nova geração lançada no meio do ano, o Fiat Strada garantiu a quarta colocação, sendo a única picape compacta dentro da lista. Presente há 21 anos no mercado brasileiro, o Strada continua a ser um dos carros de maior sucesso da Fiat no país. Foram vendidas 80.050 unidades no território nacional. Custando na versão de entrada, entre R$ 65.000,00, pode chegar até o valor de R$ 85.000,00 na versão topo de linha. O Strada pode ser uma opção mais econômica para quem prefere um modelo um pouco mais em conta do que a Toro. Em terceiro lugar, Chevrolet Onix Plus. O Onix Plus garantiu a terceira colocação com 83.403 unidades vendidas. A versão sedã do Onix oferece as mesmas qualidades do irmão menor, só que com porta-malas mais espaçoso. São 469 litros contra os 275 litros do hatch. Parte do valor de R$ 61.790,00 e pode chegar até a casa dos R$ 85.000,00. O Onix Plus é o único sedã presente na lista. Na segunda colocação, Hyundai HB20. O HB20 número 2 na lista mais vendidos do país. Recebeu um novo visual em 2020. E mesmo recebendo muitas críticas pelo design no estilo mais asiático, o hatch mostrou evolução na parte mecânica de motorização. Foram vendidas 86.571 unidades em todo o território nacional. Sendo que o HB20 tem custo a partir de R$ 46.490,00. E pode chegar até os R$ 78.000,00 na versão topo de linha. E na primeira colocação, Chevrolet Onix. O hatch de entrada da Chevrolet segue como o mais vendido no Brasil em 2020. Inicia-se a partir de R$ 50.000,00 e pode chegar na versão topo de linha no valor de R$ 75.000,00. O carro de entrada da marca norte-americana se manteve como o mais vendido no Brasil. Foram R$ 135.367 unidades. Tal posto que vem sendo garantido há 5 anos. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou da lista? Gostou das escolhas dos brasileiros? Deixa aí a tua opinião. Achou que faltou um carro nessa lista? Que o brasileiro deveria enxergar um determinado modelo? Comente aí. A tua opinião é muito importante nesse canal. Tá bom? Já deixa aquele teu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho